Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui, mais uma aula pra vocês. E hoje eu vou trazer pra vocês uma aula muito interessante, que deu muita visualização no meu canal, aonde eu fiz uma aula sobre como memorizar todas as escalas com apenas duas dicas. Eu mostrei nessa aula círculo das quintas com sustenido e mostrei círculo das quartas com bemol, tá? Se você não viu, vai estar aqui em cima no cardzinho, você pode assistir depois, tá? Essa aula, tá? Eu vou gravar duas aulas. Essa primeira aula vai ser um complemento, aonde eu vou fazer esse círculo das quintas. Essa aula vai ser círculo das quintas com sustenido, tá? E eu vou dar exemplos tocando as escalas, né? Como memorizar todas as escalas com apenas duas dicas, né? Como memorizar as escalas com o círculo das quintas sustenido e com exemplos tocando no teclado, né? Pra você ver isso, eu não tinha feito. Então, a ideia é a seguinte, a gente fazer novamente a explicação desse círculo das quintas, tá? Então, vamos começar aqui o nosso exercício, tá? Então, essa primeira folha aqui, tá? Eu vou denominar de círculo, tá? Círculo. Depois eu vou aproximar bem aqui, ó, pra vocês poderem ver bem, tá? Porque eu tô escrevendo mais longe, tá? Círculo das quintas, tá? E depois vocês vão entender por que que é quintas, tá? E eu vou te dar duas dicas bem interessantes, tá? Com essa primeira folha vai ser com sustenido, perfeito? Ó, círculo das quintas com sustenido. Essa folha eu vou deixar disponível lá dentro do meu canal do Telegram, tá? Vou deixar o link aqui, no primeiro link aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar o meu Telegram. Então, você pode entrar lá e essa folha vai tá lá toda preenchida pra você poder baixar, tá? Pra isso, você tem que se inscrever no meu canal do Telegram. Vai lá, se inscreve lá. Fechou? Então, vamos lá. Bom, pra gente entender esse círculo das quintas, tá? O que que a gente vai fazer? Círculo das quintas com sustenido. Nós vamos fazer as escalas, tá? E eu vou te dar o exemplo aqui, ó. Escala de Dó, tá? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Eu vou fazer com a oitava, tá? De Dó a Dó, perfeito? Lembro vocês aqui, que o C significa, né? Vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó. O C significa o acorde, né? Ou a nota, Dó. O D, Ré. O E, Mi. O F, Fá. O G, Sol. O A, Lá. E o B, Si. E o C, de novo, é Dó. Sei que muita gente sabe disso, mas pra quem não sabe, a gente já vai falando, tá? E por que que é duas dicas, tá? Quais são as dicas principais aqui pra gente fazer o círculo das quintas? O nome já fala. O nome já fala. Quinta, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente vai contar cinco notas. Por isso que quinta, né? Quinta lembra cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai circular a nota Sol. Ó. Circulei a nota Sol. E depois, logo mais abaixo, eu vou te passar a segunda dica pra você memorizar as escalas. E conforme eu for montando aqui essa sequência de escalas, de notas, tá? Eu vou fazendo exemplos aqui no teclado já pra você ver. Poderia fazer no violão também? Poderia. Mas vou fazer no teclado a princípio, tá? Então, vamos junto comigo aqui, ó. Vou deixar a caneta aqui. Vou deixar a folha um pouco mais próxima aqui, tá? E vamos lá comigo, ó. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. E dó. Perfeito? Já você vai ver o círculo das quintas na folha. E um exemplo imediato no teclado, pra você treinar aí na sua casa. Mais uma vez. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. E dó. Perfeito. Vamos continuar o exercício. Lembra que é o círculo da quinta, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar a quinta nota e vai colocar aqui no começo, ó. O sol vem aqui pro começo. Beleza? E depois do sol, vai continuar em diante. Vai continuar do lá, si, dó e assim por diante, tá? E vai continuar e vai formar uma nova escala. Sol. Depois do sol vem o lá. Depois do lá vem o si. Depois do si vem o dó. Depois o ré. Depois o mi. Depois o fá. E fecha novamente oitava em sol. Beleza? Perceba agora que a gente fez agora aqui, ó. Sol. Fizemos agora a escala de sol maior, né? Mas ela tá aqui, ó. A primeira escala foi tudo com nota branca. Conforme eu mostrei aqui no exemplo. A segunda escala, será que ela tem alguma nota preta? Algum sustenido, como eu tô falando aqui, ó. Vamos tocar sem nada a princípio. Vamos tocar aqui, ó. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Esse fá aqui, ó. Ele não soa muito bem. Agora que vem a segunda dica, né? Que é muito interessante. A segunda dica. Sempre no final, agora, dessa escala de sol, tá? Sempre no final de cada escala, você vai colocar o sustenido. Tá? Ou seja, terminaria aqui. Só que eu fiz aqui o dó e o sol, né? Pra finalizar a oitava. Como está aqui, eu fiz oitavo. De dó a dó. De sol a sol. Então, eu vou falar pra você. Não é na última nota. Porque a última é a oitava de cada escala. Mas na penúltima nota, partindo do sol pra baixo, na penúltima nota, você vai acrescentar o sustenido. Vamos colocar? Ó. Acrescentei o sustenido. Agora sim. Vamos seguir o exemplo agora. Vamos ver se não soa melhor a nossa escala de sol maior. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Agora o fá é sustenido. Preto, ó. Bem melhor, né? Sol. Fá sustenido. Voltando. Mi. Ré. Dó. Si. Lá. Sol. Ficou bem melhor, né? Soa bem melhor essa explicação, esse exemplo. Mais uma vez. Sol. Lá. Si. Dó. De novo. Deu uma falhada aí. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Volta. Sol. Fá sustenido. Mi. Ré. Dó. Si. Lá. E Sol. Perceba que você toca aqui no teclado e automaticamente vai acompanhando aqui na folha, tá? Lembra que essa folha completinha vai estar lá no meu Telegram. Você tem que clicar no primeiro link e se inscrever lá no meu Telegram pra você poder baixar essa folha. Eu vou deixar lá, tá? Pra você baixar gratuitamente. Fechado? Vamos que vamos. Vamos continuar então. Agora, seguindo o círculo das quintas, percebe aqui que eu vou fazer, vou contar cinco notas a partir do Sol agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nossa próxima escala vai ser de Ré maior. Vou fazer aqui, ó, o círculo no Ré, percebem? E vou começar agora, aqui embaixo, a escala de Ré. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. E Ré. Perceba aqui que eu fiz a escala de Ré maior. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Ok? Outro detalhe muito importante. Agora, toda vez que eu colocar uma nota aqui embaixo, em que aqui na linha de Sol tenha um sustenido, a próxima escala de baixo terá que ter sustenido também. Tá? E também, na escala que não tem nada, a penúltima nota, que é Dó, também terá o seu sustenido. Conforme essa ideia. Círculo das quintas. Quinta nota, né? E a dica extra, o sustenido no final, na penúltima nota. Tá? Então, vamos tocar agora o acorde, tocar agora a escala de Ré maior. Como é que ficaria sem nenhum acidente, sem nenhuma tecla preta. Vamos ouvir. Fica estranho, né? E essa escala é Ré maior, né? E o que é que pede aqui pra colocar? Primeira coisa que me fala aqui, ó. Fala que o Fá, nessa escala de Ré, todo Fá vai ser sustenido. Ou seja, Ré, Mi, Fá. Opa! Nesse Fá, eu vou botar um sinal de sustenido. Depois, a escala continua, sem nenhuma tecla preta. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. O Dó aqui, ó, ele tá como penúltimo. Onde eu falei que a penúltima nota dessa escala, que é a oitavada, é sustenido. Então, nesse Dó, você vai colocar também o sinal de sustenido. E feito dessa forma, o Fá sustenido e o Dó sustenido, a escala de Ré maior vai pegar esses acidentes, essas notas pretas. Vamos exemplificar aqui no teclado agora mesmo. Percebe? Ré, Mi, Fá sustenido. Olha só como já fica mais bonito, ó. Olha a diferença. Menor, maior, né? De novo, Ré, Mi, Fá sustenido. Sol, Lá, Si. Agora, o Dó, preto, sustenido. Muito melhor. E Ré. Volta. Ré, Dó sustenido, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi e Ré. Mais uma vez. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Volta. Ré, Dó sustenido, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi e Ré. Beleza, pessoal? Uma aula diferenciada com exemplos no teclado. Se você está gostando, não esquece de dar aquele like para engajar esse vídeo. Se inscreve no meu canal. Você que toca qualquer tipo de instrumento, se inscreve no meu canal. Esse ano vamos chegar a 100 mil inscritos. Faça parte aí. Colabore sendo inscrito no meu canal. Deixe seu comentário me dizendo o que você achou dessa aula. Lembro vocês também que querem tocar teclado, que não são meus alunos ainda. Eu estou embaixo aqui do vídeo. Também tem um link para você girar uma roda e concorrer a 100 reais de desconto no meu curso completo. Vai lá e aproveita, se você tiver interesse. Beleza? Continuando agora a nossa próxima sequência. Círculo das quintas. Contamos cinco notas a partir do Ré. Um, mais pertinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Qual é a quinta nota? Lá. Vamos circular o Lá. Percebe? E vamos começar agora a escala de Lá maior. Vamos que vamos. Fizemos uma escala oitavada, né? De oito a oito, de Lá a Lá. Mas temos agora a seguinte situação. Temos que colocar nessa escala de Lá, sustenidos que já foram apresentados aqui desde a escala de Sol para baixo. Temos que acrescentar sustenidos aqui dentro. E também, na penúltima nota, esse Sol será sustenido. E eu vou tocar aqui no teclado essa escala de Lá. E você verá que eu vou pegar notas pretas, notas sustenidas. Fechado? Vamos comigo então. O Lá vai ser natural. O B vai ser natural. O C, o Dó, tem algum sustenido aqui? Vamos procurar. Aqui não tem. Opa, aqui tem. Dó sustenido. Então vamos acrescentar um sustenido nesse Dó. O Ré já tem sustenido? Não tem, né? Não tem nada. O Mi também não tem. Ainda. O Fá, nosso amigo Fá, tem aqui, ó. Sustenido, Fá sustenido. Então vamos acrescentar o sustenido ao Fá. E a penúltima nota, antes da oitava de Lá com Lá, é o Sol que pede que eu coloque, aquela segunda dica que eu te falei, pede que eu coloque um sustenido aqui. Então, vamos que vamos. Sustenido no Sol. Isso quer dizer agora que a gente tem a escala de Lá maior pronta. Vamos ver isso na prática? Tocando agora no teclado. Acompanhe comigo. Vamos lá. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Perfeito? Vou voltar agora. Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido, Si e Lá. Perfeito? Se eu não colocasse nenhuma nota preta aqui, ficaria a escala de Lá menor. Mas aqui é a escala maior, de Lá maior. Bem interessante, né? Teremos agora nessa escala de Lá maior, sustenido no Dó sustenido, Sustenido, Fá sustenido e o Sol será sustenido. Perceberam que está aumentando o número de Sustenido conforme eu vou abaixando mais notas nessa escala? No círculo das quintas com Sustenido. Fechado? Próximo, próxima escala. Contando aqui. Círculo das quintas, cinco notas. Lá, 1, Si, 2, Dó, 3, Ré, 4, Mi. É a quinta nota. Vamos circular o Mi. Olha só, circulei. Percebe aqui, circulei o Mi. E vamos começar agora a escala de Mi maior. Vamos lá? Vamos escrever aqui embaixo, então. Mi, depois do Mi vem o Fá, depois do Fá vem o Sol, depois do Sol vem o Lá, depois do Lá vem o Si, depois do Si o Dó, depois do Dó o Ré. E o oitavado, Mi com Mi. Perfeito? Veja mais perto. Mostrar bem pra vocês aqui, ó, na folha. Lembro vocês que essa folha aqui vai estar de graça, de bandeja, pra quem quiser entrar lá no meu Telegram. Tem que ser inscrito lá no Telegram, tem que entrar no meu canal do Telegram e vai lá que essa folha vai estar lá. Se ela não tiver, você pode entrar no Telegram e pedir a folha que eu jogo lá dentro. Eu atualizo o Telegram porque muita gente entra, muita gente quer pegar essa folha, tá? Vai lá no Telegram, primeiro link aqui embaixo, tá? Vai lá, é gratuito e todo mundo pode pegar. Fechado? E vamos que vamos. A escala de Mi, vamos ter que acrescentar sustenidos. Vamos ver o seguinte. O Mi tem sustenido? Ainda? Ainda não. O Fá tem sustenido? O Fá já tem sustenido. Vamos acrescentar o sustenido no Fá. O Sol tem sustenido? Vamos procurar. Opa, tá aqui, ó. Sol. Vamos acrescentar também no Sol. O Lá tem sustenido? Ainda não. O Si tem sustenido? Ainda não. Mas depois ele vai ser circulado, depois. O Dó tem sustenido? Tem aqui, ó. Vamos botar sustenido no Dó. O Ré já tem sustenido? Vamos ver, vamos ver. Ainda não. Mas ele vai ter, porque ele é a penúltima nota da escala aqui, oitavada, lembra? Que eu falei no começo? Então esse Ré vai ser sustenido. Então agora aqui, nós vamos ter a escala de Mi maior. Vamos ver na prática? Agora mesmo, no teclado. Vamos lá. Nota Mi. Mi. Fá sustenido. Sol sustenido. Fá sustenido. Lá natural. Si natural. Dó sustenido. Ré sustenido. E Mi natural. Percebe? Formou a escala de Mi maior. Voltando. Mi natural. Quem está gostando, vai dando o seu joinha, o seu like, que ajuda bastante, pessoal. E também compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp. Mande esse vídeo pelo menos para uma pessoa, para que você possa ajudar ela. Tenho certeza que ela vai te agradecer e muito. Pode compartilhar em grupos do WhatsApp. Esse vídeo é liberado e gratuito em grupos do Facebook. Compartilha geral esse vídeo para que essa aula seja disseminada, seja espalhada para vocês. Vou agora fazer a última escala. Eu sei que você deve estar pensando, né? Última escala, mas falta duas. Mas calma aí que eu já vou te explicar. Vamos lá então para a próxima. Contando aqui, círculo das quintas. Perfeito? Círculo das quintas. Mi 1. Fá 2. Sol 3. Lá 4. B 5. O B é o Si. Então, a nossa próxima escala vai ser de Si maior. Quinta nota, Si. E nós vamos começar a fazer a escala agora aqui embaixo de Si. Vamos seguir a sequência? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e finaliza no Si. Perfeito, pessoal? Olha só agora. De Si a Si, oitavado. E vamos ter que colocar agora sustenidos nessa escala. A nota Si tem algum sustenido? Não tem. O Dó tem algum? Tem. Vamos botar aqui sustenido no Dó. O Ré tem também no Ré? Tem aqui. Vamos botar sustenido no Ré. Nota Mi tem sustenido no Mi? Não tem. Não tem sustenido no Mi. O Fá tem? O Fá está aqui. Tem. Vamos lá. A nota Sol tem sustenido? Está aqui. Sustenido. Acrescentamos aqui. Ok? E o Lá tem sustenido? Também tem, né? Cadê? 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 Opa! Está aqui. Linha de sustenidos. Penúltima nota. Lembra? Sustenido nesse Lá. Então, acrescentamos aqui. Perfeito? Detalhe crucial que o Lá vai ser sustenido aqui no final. Si com Si oitavado. Penúltima nota. Acrescente sustenido. Dica ninja para vocês. E vamos agora tocar isso no teclado. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui. Deixa eu aproximar a folha para vocês seguirem. Começando com Si. Vamos lá. Vamos começar aqui embaixo. Não, mais em cima. Vamos lá. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi natural, Fá sustenido, Lá sustenido, Desculpa. Vamos de novo. Si natural, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi natural, Fá sustenido, Sol sustenido. Agora sim, Lá sustenido, Fá sustenido, polegar no Mi natural, Ré sustenido, Dó sustenido e Si. Formou agora a escala de Si maior. Perfeito? E com esse material você pode treinar todas as escalas. Por exemplo, de Dó. De Sol, de Ré, de Lá, de Lá, e de Si. Bom, quais são as notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Si. Faltou aqui a escala de Fá. Por que eu não coloquei aqui? Porque a escala de Fá será um próximo vídeo, um próximo tema, onde eu vou fazer o círculo das quartas com bemol. O Fá não vai entrar nessa aula, porque o Fá vai acrescentar a nota Si bemol. Si bemol. Tá? Então ela será um tema de uma próxima aula. Por isso que eu não vou colocar aqui a escala de Fá. Perfeito? Então, só para avisar aí para quem reclamar, falar alguma coisa, já estou explicando por que eu não coloquei o Fá. Beleza, pessoal? Não esqueça de me pedir essa folha, se você quiser, gratuitamente, tá? Você pode me pedir. E eu vou te dar ela gratuitamente lá no meu Telegram. Primeiro link aqui embaixo. Você vai lá e baixa. Só clicar lá e vai estar lá no Telegram, tá? Pode me pedir lá no Telegram também. Vou deixar essa folha gratuita para vocês baixarem. Também, se você gostar desse vídeo, dá o seu like. Se inscreve ali no meu canal. Ativa o sininho, tá? E eu coloco aulas todos os dias, 8 horas da noite. O que é importante é a sua inscrição. Deixe o teu comentário aqui embaixo, me dizendo o que você achou dessa aula. E também, se você tiver interesse, o meu curso de teclado no valor promocional. Tem uma roda aqui embaixo. Você pode girar e você pode ganhar R$100,00 em desconto no meu curso completo de teclado para você, se quiser adquirir o meu curso completo. Certo, pessoal? Fico por aqui com o Círculo das Quintas, com o Sustenido. Forte abraço do professor Evandro Nunes. Nos vemos nas próximas aulas e dicas. Valeu! Tchau, tchau!